Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Eu sou liada à beira do mar Quem conhece a ilha de Itamaracá Nas noites de rua, prateando o mar Eu me chamo lia e vivo por lá Cirandando a vida na beira do mar Cirandando a vida na beira do mar Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Vejo firmamento Vejo o mar sem fim E a natureza em redor de mim Me criei cantando pelo céu do mar Nas praias da ilha de Itamaracá Nas praias da ilha de Itamaracá Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Eu sou liada à beira do mar Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Eu sou liada à beira do mar Eu sou liada à beira do mar Morena queimada do sal e do sol